No programa Senac Empresas são ofertadas mais de 1.400 vagas para todas as unidades do Estado. São vários cursos de qualificação presenciais e à distância. Os empresários interessados podem inscrever os funcionários sem custo algum. São 1.400 vagas que o Senac Paraná está disponibilizando. Aquele que busca uma qualificação profissional, aquele que está buscando o primeiro emprego, aquele que já está empregado, que os empresários podem, de alguma forma, fazer com que esses trabalhadores tenham uma qualificação. Entre as vagas nós temos a Liderança Coach. Aqui é um curso especialmente para quem trabalha com essa parte de liderança de equipes. O próprio líder dentro da empresa pode participar também. Então, são diversas vagas. São 30 vagas em aberto. Essas vagas são 100% presenciais, serão realizadas aqui no Senac. Nós também temos o curso Arte de se Comunicar e Vender Mais, é outro curso presencial, e Desenvolvimento de Equipes. Então, esses três cursos à disposição dos nossos empresários, eles podem entrar na plataforma que é o senacempresas.senac.br de uma forma muito fácil, podem fazer a inscrição e a inscrição dos funcionários que estarão participando. Além deste programa, o Senac Pato Branco está com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuitos. Nós estamos com uma variedade muito boa de cursos e qualificação. Então, as pessoas que, não só de Pato Branco, mas também de toda a microrregião, podem aproveitar esse momento para fazerem essas inscrições aqui no Senac. Olha, nós temos um curso de assistente administrativo, é um curso de 160 horas, é muito procurado pelos profissionais, e a gente sabe que muitas empresas não contratam se, pelo menos, não tenha uma base na área de administração. Então, esse curso serve muito bem. O auxiliar de cozinha, também um curso extremamente de qualificação, um curso tradicional aqui no Senac, manipulação de alimentos, ajuda muito também para esses profissionais. Nós temos o cabeleireiro assistente, práticas de trabalho de manicure e pedicure, um curso de 72 horas, um curso, nesse ano, a gente não tinha lançado ainda, e estamos lançando agora esse curso também. Nós temos aqui a lógica de programação, a gente sabe que nós somos um polo tecnológico, é um curso de 60 horas, 100% gratuito e presencial, e justamente qualificando para o mercado de trabalho e nas empresas de software. Ainda, outro curso é Unhas Decoradas, que é um curso de 15 horas, e mais, esse nós teremos em dois períodos, e o pré-requisito, 16 anos, quinto ano do ensino fundamental. Unhas Decoradas, de 15 horas, à disposição também dos nossos telespectadores. As inscrições podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br. barrapatobranco. Mais informações pelo telefone, 463272-3700. 327272-3700, nosso telefone, nosso WhatsApp também. Então, pode tirar todas as dúvidas, entrar em contato também no nosso, nossa central de atendimento, a nossa estrutura, ela fica na Avenida Atopia, aqui ao lado do Sesc, ao lado do Sebrae, e estamos aí de portas abertas para receber as pessoas, informar sobre todos os cursos que nós estamos ofertando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.